Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica do Thomas Shelby, personagem principal da série Peaky Blinders. Você vai entender um pouco sobre a personalidade dele e entender o porquê que ele se tornou uma pessoa fria e calculista. Então se você quer ter um momento de aprendizado aí no seu dia, fica aqui comigo. Minha análise psicológica vai ser baseada na história e nos comportamentos do Thomas Shelby dentro da série, então nesse vídeo vai ter spoiler. E antes da gente começar eu vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais análises psicológicas de animes, games e séries e também conteúdo que pode te ajudar na saúde mental, beleza? A primeira explicação para a frieza do Thomas Shelby é o ambiente que ele estava inserido. O personagem nasceu e foi criado em Small Health, um bairro pobre de Birmingham, na Inglaterra. Ele cresceu em uma família de origem irlandesa. Seu pai se chamava Arthur Shelby e era um cavaleiro de corrida. Sua mãe, Elizabeth Shelby, fazia parte da comunidade cigana de Birmingham. O Thomas e sua família lutavam contra as adversidades daquela época, como a pobreza, a criminalidade e a violência. Esse tipo de ambiente estressante pode despertar o instinto mais primitivo de sobrevivência do ser humano, fazendo com que a pessoa tome atitudes extremas para conseguir sobreviver. Então a gente percebe que a vida do Thomas Shelby foi difícil desde cedo. Ele não teve condições para desenvolver sua parte emocional de maneira saudável. Outra causa da personalidade fria do personagem são os traumas emocionais. Aos 18 anos de idade, Thomas se alistou no exército britânico para lutar na Primeira Guerra Mundial. Esse período foi traumatizante para ele. Thomas foi exposto a mortes, horrores e muita violência. Tudo isso fez com que sua saúde mental fosse afetada e assim ele desenvolvesse o transtorno de estresse pós-traumático. E esse transtorno é bem cruel, porque provoca um nível de ansiedade extremamente alto, colocando a pessoa em um estado de alerta constante. Fazendo com que a pessoa tenha dificuldade de se desconectar do sofrimento causado pelo trauma. Revivendo aquela situação constantemente através de flashbacks e pesadelos. Todos esses sintomas fazem com que a pessoa tenha dificuldade de seguir sua vida normalmente, o que traz diversos prejuízos para sua vivência. Tem um outro vídeo aqui do canal onde eu falo melhor sobre o estresse pós-traumático. Eu explico ali as causas, sintomas e tratamento. Depois, se você quiser assistir, é só clicar no card aí em cima. Mas enfim, o estresse pós-traumático acompanhou a vida de Thomas Shelby. Quando ele voltou do exército, ele teve muitas dificuldades para se adaptar à vida comum. O personagem começou a beber e fumar de forma exagerada para tentar fugir daquele sofrimento. Só que esse é um grande erro de quem possui algum trauma. Quanto mais a pessoa tenta reprimir e esconder aquela dor através dos vícios, mais ela sofre. O interessante é ir entrando em contato com esse sofrimento e ressignificando aos poucos. É assim que a gente consegue seguir a vida mesmo com trauma. Os traumas de Thomas Shelby não pararam por aí. Em outro momento de sua vida, ele teve que lidar com a morte de pessoas importantes. Como a sua esposa, Gracie Shelby, que acabou morta em seus braços no final da segunda temporada. Essas situações traumáticas moldaram ali as crenças e percepções do personagem. Que passou a ver o mundo com mais apatia, desconfiança e frieza. Minha terceira explicação para o jeito apático do Thomas Shelby é a vida de crime. Depois de um tempo que ele voltou do exército, ele se junta à famosa gangue dos Peaky Blinders, que era liderada por seu irmão mais velho. Eles cometem várias atividades ilegais, como contrabando, extorsão, tráfico de drogas e apostas clandestinas. No futuro, ele se torna o líder dessa gangue e expande seus negócios cada vez mais. A sua busca ali dentro dos Peaky Blinders era pelo poder. Pois assim ele achava que poderia garantir um futuro melhor para sua família. Ele não queria passar pelas mesmas dificuldades que ele passou quando era criança. E para atingir esses objetivos, o Thomas adotou uma postura extremamente gananciosa e estratégica. Passando por cima de qualquer um que tentasse o atrapalhar. Ele agia com muita violência e frieza caso o achasse necessário. E isso faz a gente pensar que quando a gente repete um comportamento várias e várias vezes, ele se internaliza, vira um hábito. E foi isso que aconteceu com o Thomas. De tanto ele agir daquela maneira fria, ele se tornou uma pessoa fria. Agora, uma última explicação para o perfil psicológico do Thomas Shelby são as traições que ele sofreu. O personagem passou por diversas traições durante a série. O que reforçou ainda mais sua desconfiança nas pessoas, suas feridas internas, seu distanciamento emocional e sua frieza nas atitudes. A forma em que o Thomas Shelby encontrou para lidar com esses traumas, traições, necessidade de sobrevivência. E também as demandas do crime, foi se tornando uma pessoa fria e calculista. Ele estava sempre ali com aquela expressão facial neutra, não expressava nenhum sentimento e parecia nunca se abalar com nada. Esses sintomas me fazem lembrar de um transtorno mental chamado de alexitimia. Que é caracterizado por essa dificuldade de identificar e expressar seus sentimentos. Ficando ali num estado de apatia. A pessoa apresenta também a ausência de prazer nas atividades e também falta de empatia pelos outros. Tem um outro vídeo aqui do canal onde eu explico melhor sobre esse transtorno. Se você quer entender melhor sobre ele, vale a pena conferir. Eu deixei separado para você também, é só clicar no card aí em cima. Então, para mim, é muito provável que o Thomas Shelby apresenta esse transtorno. Justamente porque ele apresenta algum desses sintomas. E também porque uma das causas desse distúrbio é o ambiente que a pessoa vive ou viveu. O meio em que o Thomas viveu exigia que ele não expressasse suas emoções. O personagem sempre foi exposto a mortes, violência. E com o tempo, tudo isso se tornou banal para ele. Essa insensibilidade emocional, de certa forma, se encaixou perfeitamente na vida de crime. Porque era uma forma de demonstrar dominância ali com as gangues rivais. Mas eu sei que todo esse movimento de frieza que a pessoa faz é muito desgastante. Por mais que o Thomas Shelby pareça ser um cara foda que não se abala por nada. No fundo, ele é um cara com o emocional totalmente destruído. Com certeza, ele desenvolveu essa característica apática para tentar curar suas feridas emocionais. Para se proteger psicologicamente e também dar conta das demandas do crime. No final das contas, é a mente do Thomas Shelby tentando adotar estratégias para sofrer mais. Só que isso é uma ilusão, porque o sofrimento faz parte da vida. Thomas Shelby. Tem sangue na minha mão. Ah, nas minhas também. E você? O que você acha da personalidade do Thomas Shelby? Conta aqui sua opinião nos comentários, beleza? Então, esse foi o vídeo, pessoal. Fiz aqui uma análise psicológica do Thomas Shelby. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, para dar aquela força, né? E toda semana tem vídeo novo. De segunda a sexta-feira tem conteúdo novo aí para vocês. Então vai acompanhando, fechou? Vou estar te esperando no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho